Olá gente, bom dia para vocês. Estou aqui no olho d'água comprido para fazer um vídeo para você. Há um pedido de uma pessoa que me pediu nos comentários que eu fizesse aqui um vídeo. Nós estamos aqui no olho d'água comprido para fazer esse vídeo para você. Esse sentido ali é Missão Velha, esse sentido de Juazeiro do Norte. Vai para esse sentido. E esse outro lado aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vai desculpando o barulho do vento, porque o vento é muito forte. Esse aqui, Milagres, Milagres, Prédio Santo. É esse sentido aqui, Café da Linha. E esse lado aqui, essa casa aqui, onde eu fiz um vídeo, estou mostrando aqui para vocês. Dessa casa abandonada. E uma pessoa que me pediu que eu filmasse aqui. Mostrasse aqui um pouco mais dos olhos d'água compridos. Estou aqui mostrando para vocês. Eu quero mostrar ali para vocês. Vamos seguir ali. Olho d'água comprido. Vamos aqui mostrar aqui um pouco. A vocês aqui, quem me pediu, eu sou inscrito no canal, quem me pediu que eu filmasse o olho d'água comprido. Estou aqui mostrando para vocês. Vamos mostrar o olho d'água comprido. Umas casas bem bonitas. Umas casas bem bonitas. Tchau, tchau 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 Pronto, estou encerrando esse vídeo por aqui Muito lindo, ó Mostrando aqui pra vocês E eu estou encerrando esse vídeo por aqui Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau